Tem seis processos, 48.500, 62.46, 2007, 65. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Rio Tigre, S.A., em face do despacho 111 de 2012, emitido pela SGH, que devolveu o estudo de inventário do Rio Tigre, revogou o aceite e transferiu o registro para condição de inativo. Diretor relator, doutor Julião Coelho. À vista da não apresentação dos índices ambientais para cada uma das alternativas de partição do Rio Tigre, o que cerceou a possibilidade de comparação entre as alternativas de partição, não sendo possível afirmar que a alternativa 2 contempla o aproveitamento ótimo no trecho inventariado, a SGH, por meio de despacho, devolveu o estudo de inventário do Rio Tigre apresentado pela SERT e revogou o aceite e transferiu o registro para condição de inativo. Em 2 de fevereiro de 2012, a SERT apresentou um recurso contra o despacho mantido pela SGH em juízo de reconsideração ao relatório. Apocalipse se manifestou, pode continuar. Em recurso, a SERT argumentou que o manual de inventário hidrelétrico de bases hidrográficas utilizado pela SGH como fundamento para a exigência de apresentação dos índices ambientais, por consistir em anexo da portaria MME 372 de 2009, não seria aplicável ao caso, uma vez que editada após a apresentação de seu estudo. Ocorre que, em linha com a prática geralmente adotada pela SGH, a SERT, em 7 de fevereiro de 2008, por meio do ofício mediante o qual foi notificada da ativação de seu registro, foi advertida que deveria elaborar os estudos conforme preconizado no manual de inventário hidrelétrico de bases hidrográficas Eletrobras 97, ou seja, deveria observar a versão do manual que já havia a época a qual continha a exigência de apresentação de índices ambientais. Ainda que não fosse anterior à edição na portaria 372 de 2009, essa exigência incidiria no caso da SERT, uma vez que consiste em norma processual e, nos casos em que os estudos ainda não foram aprovados, seria aplicável de imediato. Adicionalmente, a SERT argumentou que o artigo 15 da Resolução 393 de 1998 não prevê que, quando um estudo for inconcluso, insuficiente ou com inconsistência de dados básicos, terá revogado o aceite ou inativado o registro. De fato, o artigo 15 não prevê expressamente que a insubsistência do estudo de inventário conduz à inativação do registro do agente ou à revogação do aceite anteriormente concedido. Contudo, o artigo 10, parágrafo 1º da mesma resolução, ao dispor que a não apresentação das informações e relatórios nos prazos determinados implicará declaração de abandono e transferência do registro para a condição de inativo, confere o necessário amparo normativo para que a SGH inative o registro do interessado ao verificar que o agente não apresentou todas as informações necessárias à sua aprovação. Alegou ainda a SERT, com amparo em precedentes da diretoria e da SGH, que, depois de concedido o aceite, é possível fixar prazos para complementação de estudo de inventário que não está em condições de ser aprovado, motivo pelo qual, em observância ao princípio da useonomia, ela teria direito a prazo para complementação de este estudo. No único precedente da diretoria mencionada pela recorrente, ao contrário do que ela afirma, não se adotou o entendimento de que, depois de aceite já concedido, é possível complementar o estudo de inventário. Naquele caso, em que ainda não havia aceite, a diretoria externa as compreensões de que, o artigo 14, parágrafo 2º da Resolução 393, segundo o qual, verificado pela lei que estudos e projetos do requerente estão em conclusão ou necessidade de detalhamento para seu exame, o pedido de aceite será indeferido sem a convocação dos demais interessados, sendo comunicado ao requerente o prazo em que ele poderá representá-lo, que não poderá ser inferior a 90 dias. Tal artigo vesta sobre o prazo para a representação de estudo de inventário antes do primeiro aceite, e a fixação de prazo não inferior a 90 dias para a representação de estudo que ainda não teve aceite se dá em favor do interessado, no sentido de impedir o estabelecimento de prazo muito curto que impossibilite a representação dos estudos, motivo pelo qual o interessado tem o direito de representar seus estudos a qualquer momento, ainda que antes de transcorridos os mencionados 90 dias. Observe-se que, naquela hipótese, por ainda não haver aceite, não estava bloqueado o ingresso de outros interessados na elaboração de estudos de inventário, situação fática e distinta do caso da CERT, em que já há o aceite e, por conseguinte, não há mais espaço para ingresso de novos interessados. Nas hipóteses em que já existe aceite, não se deve admitir a concessão de prazo para a complementação indefinidamente, sob pena de o eixo ficar bloqueado por tempo indeterminado, o que contraria a necessária celeridade na viabilização da exploração de aproveitamentos energéticos, com ofensa ao princípio da confiabilidade do fornecimento. Já nos precedentes da SGH mencionados pela CERT, ambos anteriores à referida decisão da diretoria, a superintendência, em linha com que aduziu a recorrente, após ter concedido o primeiro aceite a estudo de inventário, devolveu os estudos à vista da ausência de conteúdo técnico necessário à sua aprovação, revogou os aceites e, sem transferir os registros para a condição de inativo, fixou períodos não inferiores a 90 dias para a representação dos estudos. Neste tocante, a SGH, em juízo de reconsideração, afirmou que a concessão de prazo para a reapresentação dos estudos não muda a questão fática de que todos os inventários devolvidos têm seu aceite revogado, e, por consequência, os rios, trechos de rios ou bacias automaticamente tornam-se disponíveis para quaisquer interessados em inventariá-los, bem como o interessado cujo projeto for reprovado pode representá-los, se assim quiser, interpretar em um novo processo, iniciando um novo ciclo de registro e aprovação de estudos de inventário hidrelétrico na superintendência. Em outras palavras, de acordo com a SGH, desde que revogado o aceite, não há distinção prática entre as alternativas de diante de estudo que já obteve aceite, mas não está em condições de ser aprovado, manter-se o registro do agente na condição de ativo e conceder-lhe prazo não inferior a 90 dias para a representação, alternativa adotada nos precedentes mencionados pela SERT, ou inativar o registro do agente e não fixar prazo para a representação, sendo possível a formulação de novo pedido de registro, alternativa adotada no presente feito. Porém, ao contrário do que aduz a SGH, são distintas as consequências das duas alternativas. Com efeito, caso, ao arrepio do art. 10, parágrafo 1º da Resolução 393, não seja inativado o registro do agente que já detém aceite, cujo projeto não está em condição de ser aprovado, evitar-se-á a incidência de disposição normativa aplicável ao caso, qual seja a regra constante do art. 24 da Resolução 343, de 2008, segundo o qual, na disputa pela autorização para exploração de determinado aproveitamento, o desenvolvedor do estudo de inventário somente terá preferência caso seu pedido de registro tenha sido protocolado após a publicação dessa resolução. Portanto, à vista da circunstância de alternativa escolhida nos precedentes importar inobservância aos art. 10, parágrafo 1º da Resolução 393 e 24 da Resolução 343, de 2008, verifica-se que o entendimento da SGH foi adequado no presente feito, mas inadequado nos casos citados pela recorrente. Em consequência, embora conforme a DUS-AS acerte, análise dos precedentes demonstra que foram conferidos tratamentos distintos às situações equivalentes, verifica-se não ser possível adotar, no presente caso, um entendimento anteriormente manifestado pela SGH. Por fim, vale notar que, com vistas a acelerar a exploração do rio, nada impede que a SERT, a um só tempo, requeira a ativação de seu registro e apresente seu estudo complementado. Disposto, considerando que consta dos processos em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SERT contra o despacho 111 da SGH. Ok, em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela centralidade do Rio do Tigre, SERT contra o despacho 111 da Superintendência de Gestão de Estudos Energéticos, SGH.